E aí, gadaiada! Eita, gadaiada! Perderam mais um, hein? Tô passando aqui só pra avisar que... Davi ganhou! Ah, grande novidade! Não pra vocês é novidade! Sabe por quê? Porque vocês não assistem a Plim Plim, vocês não viram! Ei, gado véi! Todo mundo que vocês torce contra, ganha, cresce, sobe! Vocês já notaram isso? O gado fez até grupo, foi, pra derrubar a votação de Davi, pra votar nos outros participantes, mas não deu certo, viu? Colocaram também um vídeo do Minto, falando em Davi, que não era o Davi do BBB, pra ver se a galera votava contra. Até eles têm consciência que se o Minto pedir voto, pode dar errado. Veja o vídeo aí. Olá, Davi! Acabei de te assistir aqui. Então, vamos lá, tô aqui torcendo pra você, tendo o melhor possível. Mas não teve jeito não, viu, gadaiada? BBB 2024, deu Davi. Todo mundo que o Brasil ama, a gadaiada tem raiva. Já notaram? É pai o Lula, é Davi. Beijinho no chifre, gadaiada. Sofram mais um pouquinho aí. Pois a vitória do BBB 24 é sua! Doutor Davi! Tchau! Tchau! Tchau!